Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, a tradicional Romaria do Zucca vai voltar a percorrer os caminhos entre Varginha e Aparecida, no interior de São Paulo. O início da profissão de fé, que reúne dezenas de pessoas, está previsto para 7 de abril. Edivar, depois da pandemia, se é a primeira vez que vocês vão sair de novo com a Romaria, fala pra gente como é que está a expectativa. O que vocês pretendem dessa retomada? Como eu disse, há dois anos atrás, nós anunciamos que a Romaria não iria. Então ficamos em 2020, 2021, sem ir e estamos retornando agora em 2022. Está muito difícil, nós tivemos que trabalhar muito para acontecer, mas graças a Deus tudo correu bem, os parceiros nossos aí pelo trajeto estão nos ajudando muito. Então esperamos que a Romaria aconteça da melhor maneira possível. Quem quer participar, quem já participa, ou um novo integrante da Romaria, como é que ela deve fazer? Vocês já estão fazendo uma pré-inscrição online, né? Correto. Nós estamos fazendo uma pré-inscrição, é só entrar no site da Romaria, fazer a pré-inscrição, e depois do dia 1º ao dia 5 de abril, presencial aqui, para efeito de pagamento, confecção de crachá e retirada de camiseta. Para participar, o que a pessoa precisa apresentar? Parece que tem foto 3x4, tem documentação, tem todo um processo para sair com segurança pela Romaria. É, tem um, na pré-inscrição tem um cadastro que a pessoa preenche e confirma, então a gente já fica sabendo aqui quantas pessoas tem, e é toda a documentação dele, entendeu? Toda a documentação pessoal, ele coloca lá e está integrado na Romaria. Que dia que vai ser a Romaria esse ano? Vai ser do dia 7 de abril, com chegada e aparecida no dia 13. São 6 dias de viagem, chegamos no sétimo dia. Como secretário da Romaria, eu assumo toda a parte da papelada, documentação, eu que vou arrumar os pousos, os pontos de parada da Romaria. Então, está tudo agendado, tudo preparado. Agora, falar a coisa mais importante, a motivação dessa Romaria ter aparecido, que é uma representação de fé, né, desses romeiros que vão a pé até lá. Como é que é esse processo, como é que você define isso? É, os romeiros, já, 90% já estão acostumados com a Romaria. Então, estava todo mundo doido para chegar esse dia, para poder voltar a fazer essa caminhada. O trajeto da caminhada entre Varginha e Aparecida tem cerca de 220 quilômetros e a duração prevista de aproximadamente 45 horas, os sete dias que a Viviane falou. Desde já, desejamos que os romeiros tenham uma caminhada segura, tranquila e abençoada por Nossa Senhora Aparecida. Obrigado.